Olha só pessoal, que oportunidade de orar onde eu estou, no calçadão de borrajo, no setor branco. Short 1 aqui pessoal, a partir de 13 reais apenas, 13 reais. O que eu estou falando, olha a nossa marca aqui, a L Confecções pessoal, é o contato, o telefone nosso. 81 Pernambuco, 9 na frente, 92, 49, 23, 81. Olha só que show. Esse short aqui está de 15 reais, que é um tecido diferenciado, muito legal. Shortinho aqui de 13, olha só de 13. Show de bola. Esse de 13 pessoal, é aquele tecido metalaceno, esse meu pai. Olha só, esse é o tamanho único pai? PMG. Pessoal, olha só que show, muito legal. Olha só os pequenininhos aqui do Pernambuco, olha só que legal, bem bonito mesmo. Está vendo a variedade? Show. Essas camisas pai, 10 reais apenas. Esses daqui estão de 15, como vocês viram, olha só, que legal. Show de bola, está vendo? Está vendo que legal? Olha só que legal. Show. Pessoal, a gente tem também essa calça, que é no metalaceno. Meu pai, o tamanho dela, vai até quanto essa aqui? PMG. PMG. O valorzinho dela, pai. Pessoal, 12 reais aqui no metalaceno também, essa calça. O tecido é muito gostoso. Ele faz lembrar um moletom, né, pai, esse tecido. Muito bom. Praticamente um concorrente. Fala sobre o moletom também, isso aí. É o moletom também, né? Pessoal, o moletom aqui, olha, no metalaceno. Show de bola. Duas costuras, muito bem trabalhado. Olha só. No preto dá para pegar não, mas esse outro aqui dá para pegar. O preto, pessoal, é duas costuras também. Não sei se vocês já viram aqui. Deu para vir. Pronto, show de bola. Pessoal, temos uma quantidade enorme aqui, só esperando você ligar para a gente. Ô, meu pai, agora me diga uma coisa. A partir de quantas peças para envio para excursões? 10 peças. 10 peças. Excursões, transportadoras. O senhor faz correr o Seatuma pedir? Não, não. Corre não. Só excursões e transportadoras. Pronto, beleza. Então, pessoal, está aqui a oportunidade. É só você chegar junto com a gente aqui, tá bom? A L, pessoal, confecções é o contato. Calcedor Miguel Arraes, Setor Branco, Rua H, o banco aqui é o 52. Telefone 81, Pernambuco, 9 da frente, 92, 49, 23, 81, tá bom? Então, é isso aí. Está entregue a oportunidade. Então, é só você chegar junto. Lembrando, pessoal, comprar o pedido e estúdio através desse canal para enviar o caro dos nossos fornecedores. Leve esse link para quem está começando a montar a sua loja, ganhar seu dinheiro. E, é claro, ligar para a gente sempre. Como eu sempre falo, a gente está no Dubai das confecções. Quer ganhar dinheiro? Se liga na gente aqui que vai se dar bem na vida, hein? Olha só que oportunidade de olho. Liga para a gente.